Pessoal, a Páscoa chegará aqui no PKXD, isso mesmo! E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês! Tem uma imagem, gente, de novos pacotes que vão chegar! Isso mesmo, gente! Então não esqueça de deixar o like fanático e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então bora lá! Olhando essa imagem, pessoal, dá pra gente ver como que vai ficar o mundo e também uma nova roupa, gente! Olha só o que o garotinho está usando! E também iremos ter outro pacote, pessoal! Esse daqui que vem até com uma mochilinha! E iremos ter esse companion, gente, que é um coelho misturado com ovo de Páscoa que vai ficar te seguindo por todas as aventuras que você ter! Falando em altas aventuras, pessoal, olha só quem vai voltar! O até o topo e todo o customizado no tema da Páscoa! E uma nova aventura, pessoal, é que a gente terá que fazer uma caça aos ovos dourados! E esse ano, pessoal, iremos comemorar o ano de São Patrício! E, gente, iremos ter uma nova armadura! Isso mesmo! Olha só que linda! E, gente, qual poder que vocês acham que essa armadura irá ter? Deixem aí nos comentários! E também iremos ter novos móveis! Olha só que coisa linda essa TV! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal! Beijinhos, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!